O Paraná não está pronto para fazer o atendimento da pandemia do coronavírus. O Sindicato de Saúde Paraná acabou de protocolar um ofício requerendo a adoção de uma série de medidas para o governo do Estado com relação à questão dos testes. Nós soubemos que a definição de se fazer o teste, a contraprova desse teste do coronavírus nas pessoas quando elas já estiverem em situação muito avançada de sintomatologia. Então a população necessita ter esses testes muito antes do agravamento do seu quadro para que possa tomar as medidas imediatas e tenha uma recuperação rápida. A outra situação é com relação aos leitos do TI. Nós temos um número de leitos que está hoje com uma taxa de ocupação de 95% em tempos normais. Em tempos de pandemia, nós não temos leitos suficientes para atender toda a população e isso é extremamente preocupante, principalmente para nós, trabalhadoras e trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde, porque nós temos também um número muito reduzido de pessoas para fazer o manejo e o cuidado de quem vem até nós buscando esse atendimento. Então, de 11.319 trabalhadores e trabalhadoras que nós deveríamos ter, de acordo com a Lei nº 18.599, de 2015, hoje nós temos apenas 7.125. é uma deficiência de mais de 4 mil trabalhadores para tempos normais de organização do Sistema Único de Saúde no Estado. Nesse sentido, nós solicitamos que a Secretaria faça imediatamente a contratação temporária de trabalhadores para poder suprir essa necessidade e que essa contratação temporária seja efetivada tão logo esse pico do coronavírus seja retomado, que tenha uma curva descendente, principalmente porque aqui no Paraná nós temos ainda uma epidemia de dengue, nós não podemos esquecer dessa situação da dengue. E a outra questão é melhorar a porta de entrada, que é onde as pessoas vão buscar esse atendimento e essa resposta para a sua situação de saúde. Nós entendemos que a portaria 2979, de 2019, tem que ser revogada imediatamente, porque os agentes de saúde estão apenas cadastrando as pessoas, e nós entendemos que isso é uma quebra de universalidade. Todas as pessoas da população paranaense têm que ter acesso a esse acolhimento na porta de entrada e têm que ter acesso aos testes para fazer o seu diagnóstico e imediatamente partir para o tratamento e o isolamento e a quarentena voluntária. Então o Sistema Único de Saúde vem a público expor a sua preocupação com a declaração que foi colocada pelo governador Ratinho e pelo secretário Beto Preto com relação ao estado do Paraná estar preparado para esta pandemia. Não está. E nós solicitamos, através do ofício, que essas medidas sejam adotadas para poder atender a população e colocar um contingente de trabalhadoras e trabalhadores que seja suficiente para poder fazer esse atendimento. O Paraná não está pronto hoje para enfrentar a pandemia do coronavírus. O Laboratório Central do Estado, o LACEN Guatupê, que faz hoje a contraprova do teste, tem apenas 250 kits à disposição. O Sistema de Saúde solicitou hoje à Secretaria de Saúde o aumento desses números para enfrentar a demanda que virá de todo o Paraná nos próximos dias. O Sistema de Saúde, preocupado com a saúde dos trabalhadores da CESA, protocolou hoje um ofício solicitando o imediato cumprimento do decreto que diz respeito ao afastamento dos trabalhadores com mais de 60 anos, com doenças crônicas, as gestantes e os trabalhadores com problema respiratório. E também solicitamos que haja contratação imediata para suprir esses trabalhadores que foram afastados para não prejudicar o atendimento à saúde da população. Também estamos exigindo que haja equipamento de proteção coletiva e individual para esses trabalhadores. Recebemos denúncias que não tem máscara, não tem álcool gel nos locais. Então essas medidas são protetivas à saúde do trabalhador e principalmente as medidas coletivas também, como a redução de pessoas nos ambientes de trabalho, como um exemplo a farmácia especial. Então também que adote medidas para redução dessas pessoas na sala de espera e que haja uma forma de entrega de medicamento na moradia. Outra questão também importante, a preocupação das mães hoje que tem que ficar com as crianças em casa, porque as escolas estão fechadas. Então que o Estado também, a Secretaria de Saúde, pense nessas mães. Então acho que aqui está a nossa sugestão e a nossa reivindicação para a Secretaria de Saúde para garantir que esses trabalhadores tenham saúde e que a população também seja atendida. Legenda Adriana Zanotto